Galo, galo E essa semana aqui é muito boa Um jogo difícil, domingo contra o Corinthians Que a gente está esperando há muito tempo Então, descansar bem esses dois dias de foco que a gente vai ter aqui E depois focar no Corinthians E os pontos fortes deles aí Para a gente não ser surpreendido aqui dentro de casa Qual que é a sua expectativa para essa partida? Essa partida que eu imagino que era muito aguardada, né? Por um lado, o Atlético perdeu o Gêmero Por outro, o Corinthians perdeu o Elias O que você espera desse jogo entre O Levi até disse ontem As duas equipes mais regulares do campeonato Primeiro e segundo lugar Então, com certeza vai ser um grande jogo Ninguém vai ficar lá atrás esperando As duas equipes buscando a vitória E a gente está esperando esse jogo faz tempo Acho que estão merecendo um joguinho desse Difícil E que a nossa equipe sempre joga bem Quando está precisando Então, esperamos fazer um grande jogo E diminuir essa vantagem do Corinthians aí Donizete, como é que você está projetando essa semana? Vai ser uma semana de muita ansiedade De muito trabalho Muito trabalho Como eu falei, vamos descansar um pouquinho agora A partir de quarta-feira a gente vai focar no Corinthians Totalmente E fazer os trabalhinhos com o Levi aí Para neutralizar os pontos fortes do Corinthians aí Donizete, antes deste confronto Alguns jogadores ficavam até incomodados Quando falavam do Corinthians aqui na sala de imprensa Mas agora não O assunto do Corinthians é obrigação entre vocês Finalmente chegou essa obrigação É, chegou Para vocês também Faltavam três ou quatro rodadas para pegar ele Vocês diziam E aí, dá para pensar no Corinthians? Ainda não dava Acho que a gente fez bem o nosso papel Então agora é foco total no Corinthians E semana boa para trabalhar Para descansar, para fortalecer a equipe E fazer um grande jogo domingo Falar de Corinthians É lembrar talvez o retrospecto recente E principalmente aquele jogo da Copa do Brasil Uma atuação perfeita na partida de volta Que garantiu a classificação para a semifinal Dá para fazer um jogo semelhante àquele? São circunstâncias diferentes, né? Mas disputam o título também Dá, com certeza Na concentração, no foco Nas chances feitas e concluídas em gols Que fez muita diferença para nós Aquele dia a gente teve pouca chance Mas as chances que a gente tivemos Concluímos em gols Então, com certeza Vamos fazer um jogo semelhante àquele lá E no primeiro jogo mesmo A gente acha que foi até melhor que eles Mereceu uma vitória E acabamos perdendo o jogo O Corinthians é assim Sabe se defender bem E quando tem chance Dificilmente perde os gols Então, é neutralizar bem a jogada deles ali Não dá brecha para eles E quando aparecer A oportunidade de gol para a gente A gente matar Donizete, você falou em neutralizar Os pontos fortes do Corinthians É lógico que o Levi A culpa ainda vai passar Bastante coisa Mas na sua opinião Pelo que você já viu no campeonato Quais são os pontos fortes Desse adversário? Renato Augusto Jatos Você falou sobre Aproveitar as chances criadas Contra a Ponte Preta Você teve ali Algumas finalizações Que pararam no Lomba É mais uma situação de jogo Uma liberdade que você teve Naquela partida Ou o Levi De repente te deu uma liberdade Para chegar mais? Até que não Até que nesse jogo Ele falou para me segurar mais Mas aí vai desenhando a jogada Você vai se aproximando ali E acho que acabou Sobrando duas ou três Para me chutar O próprio Rafael também Chegou para chutar ali Então é o momento certo Ali você pensar Olhar Dá para chegar lá E acho que Está amadurecendo Um golzinho ali Estou precisando fazer Um ainda esse ano Donizete Dá vontade de acelerar o tempo Chegar logo o domingo? Com certeza Se fosse amanhã já Seria Seria o ideal Ansioso para o jogo Um jogo difícil Mas Nessa equipe Está esperando há tanto tempo E Com certeza Vamos fazer um grande jogo Domingo Carinhosamente A torcida te chama de general Domingo é guerra? É Com certeza Ainda mais Que eu Confronto direto aí Para a amiga pelo título E a gente precisa vencer E aqui dentro Queimando Ainda somos nós Então vamos Vamos neutralizar Vamos marcar bem eles Bem humilde ali Para a gente sair com os três pontos Mais uma vez O Ed Carlos aparece No momento decisivo Tem a confiança do grupo Inclusive foi ele Quem fez o quarto gol Naquela virada histórica A gente fala Que a macumba dele é forte Ele só pega jogo bom Mas está preparado Está sempre treinando sério Poder ver que todos os jogos Que precisou ele entrar Ele sempre entrou bem Então não acho que vai ter dificuldade Nenhuma não Está entrosado com o Leo Também E espero Se optar por ele mesmo Que ele faça um grande jogo Galo 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 Tchau, tchau.